Música Pelo segundo ano, o grupo NCS promove a Academia dos Síndicos, Network, Workshops e olha, palestras incríveis pra você. Vamos conferir. Aielo, primeiro eu quero parabenizar por esse evento, segunda edição. E agora é o seguinte, já é sucesso esse projeto, né Aielo? Desde o ano passado. É, sem dúvida, a gente fica contente, é um trabalho da consultoria, que a gente vem desenvolvendo um projeto muito importante chamado Academia dos Síndicos. Pelo papel que esse síndico tem no negócio como um todo de moradia. E o grupo NCS, inteligentemente, entendeu a importância da gente poder treinar, capacitar, fazer um Network cada vez mais com os síndicos. E aí a segunda edição vai exatamente abordar a questão de serviços, né? Aielo, agora vale lembrar também que quem ganha muito com esse projeto, com esses encontros, são os condôminos, né? Sem dúvida. Toda vez que a gente leva informação, conhecimento e capacitação, essa é vista como, na verdade, uma obrigação do grupo NCS, como uma prestadora de serviço. Então, o evento serve pra isso, pra que a gente possa levar tudo isso para que o síndico desempenhe cada vez melhor o seu papel. Estou aqui com o Guilherme, gerente comercial do grupo São Francisco. E que noite especial, noite de parceria, início de uma parceria, não é, Guilherme? Como é que está sendo isso? Conta pra gente. Isso, isso mesmo. É um prazer enorme pro grupo São Francisco poder fazer essa parceria com o grupo NCS, né? E, através da parceria, conseguir comercializar os produtos do grupo, tanto o plano de saúde, como também o odontológico, para aqueles moradores, né? Que possam se beneficiar, que tem a administração do grupo, como também dos funcionários dos condomínios, né? Tanto os residenciais como apartamentos. Como que está sendo essa expectativa de vocês daqui pra frente? Expectativa muito boa, né? Nós acabamos de inaugurar um hospital aqui na cidade, um investimento de 62 milhões, né? Um hospital bem completo, bem amplo. Hoje ele leva o nome, é a antiga Beneficência Portuguesa, mas leva o nome do Hospital São Francisco Unidade Araraquara, né? Então a nossa expectativa é muito boa e, com certeza, a gente vai fazer uma bela parceria. Maria José é aqui comigo pela segunda vez no encontro Academia de Síndicos, aqui em Araraquara, e diz pra mim, Maria José, como que foi essa experiência de estar o ano passado, né? Voltar aqui a esse ano, mas assim, houve alguma mudança pra você como síndica? O que você acha que agregou? Ah, eu acho que agrega valor, não só como síndica, mas também na vida pessoal. Que a gente vai aprendendo a lidar melhor com o ser humano. Essa experiência aqui traz pra gente, às vezes, mesmo que seja uma sementinha, mas ela fica plantada ali pra gente atuar dentro do condomínio e também na nossa vida pessoal. Eu acho que agrega muito. Olha que eu encontrei aqui nessa noite especial, Simone Soriano, diretora de marketing do Grupo Gens. Simone, que noite especial, não? E ainda com parceria iniciando aí. Isso, o Grupo Gens iniciou uma parceria agora recentemente, através da consultoria de marketing que o Aielo tá prestando agora pro Grupo NCS. E a gente tá super feliz, porque o Grupo Gens, ele trabalha com projetos, né? A gente desenvolve projetos, gestão de projetos em arquitetura e eventos corporativos. E essa parceria agora inicia com os eventos. Então a gente criou alguns projetos pra oferecer aqui para alguns parceiros do Grupo. E hoje a gente vai apresentar. Estou aqui com o Vilmar, diretor do Grupo NCS. E olha, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Que incrível, não? E uma iniciativa muito positiva, né, Vilmar? Não só pros condôminos, mas também pros síndicos. Essa segunda edição da Academia do Síndico, ela vem trazer pro síndico uma confiança no projeto nosso do Grupo NCS. Pra que ele possa desenvolver seu trabalho com mais afinidade, mais afinco e mais gestão. E não só o dia a dia de conflitos, né? Então ele sabe resolver conflitos. Sabe gerenciar um projeto. Porque hoje o condomínio é similar a uma empresa. Ela tem que passar por boas práticas administrativas, de gestão, de contabilidade, de resultado, né? O condomínio não pode ficar ali com resultado negativo. Atender a demanda do morador pra ele viver bem. Ele sentir que ele tá na sua casa. E não que ele está ali sendo incomodado ou dando incômodo ao síndico. Então quando tem uma gestão transparente, ele reza e preza por isso. Bom, Vilmar, e sendo a segunda edição desse encontro Academia dos Síndicos aqui em Araraquara, o que é que vocês prepararam de diferente pra esse ano? O que é que tem a mais? Há algo a mais, né, pra eles? Sim, hoje nós estamos aqui lançando o síndico profissional como apoio ao síndico, aquele que não é profissional, aquele residente ou morador, pra que ele passe por essa etapa de treinamento, pra ele otimizar os seus trabalhos junto ao síndico, né? Então isso é uma parceria, isso é uma gratuidade do Grupo NCS, que é uma extensão do nosso escritório até você, síndico. Parabéns, Vilmar, mais uma vez. Muito obrigado e obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.